Estamos de volta ao vivo, Nath Nascimento, boa noite! Linda! Salve de palma, Nath! Boa noite, Sequeira! Noite decisiva, né? Noite decisiva, é isso mesmo. Olha, só pra rapidinho falar aqui, eu tava acompanhando essa brincadeira toda aí nos bastidores. Brincadeira? É, aí o Sequeira já voltou direto, né, porque ele tava querendo rir, eu vi. Eu entrego mesmo assim ao vivo. Eu acredito que você deve ter visto algum programa velho, alguma coisa, não é? É, eu não mexo. Eu tava aqui ao vivácio, eu tava morrendo de rir junto com vocês no intervalo. Mas enfim, vamos lá, vida que segue. Então vamos lá. Noite decisiva hoje, a gente tem seis candidatas aí, a gente já tá com a votação aberta, você que tá em casa, é, pode votar pra escolher as três finalistas do Abordo. Então é só acessar o site abordooreality.com.br e aí você vai votar na sua participante favorita. Nath, deixa eu entender, é pra votar na que deve ficar. Isso, as três participantes mais votadas vão pra grande final, que a gente já abre votação hoje no fim do programa. Agora entendi, agora entendi. E como é que tá o clima lá no IAT? Algumas estão muito ansiosas, elas estão apreensivas, até porque hoje três de cara já deixam o barco, né? Ah! É, são seis meninas que tão nessa votação, então o público de casa tá votando quem eles querem ver na grande final. Então as três mais votadas hoje permanecem e as outras três vão embora. Ou seja, três meninas saem hoje da disputa. Ô Nath, eu tô com o tempo corrido, mas eu queria muito abrir uma câmera lá ou duas, se você me permitir, lógico. Claro, lógico, você que manda. Não, eu obedeço ao programa. Vamos colocar aqui. Você é a dona do programa, você é a apresentadora, né? Do Abordo, o reality. Vamos colocar então aqui alguma câmera rapidinho lá. Vamos ver, bora ver. Câmera do IAT. Atenção. Direto do nosso IAT. Reta final de jogo já. Ah, caiu o link, caiu o link. Ah, poxa. Caiu, gente, caiu o link. Mas é isso, mais tarde as pessoas vão poder acompanhar tudo ao vivo aqui no Abordo, a partir de oito e meia da noite. E o YouTube pode ver? Claro, com certeza. E o YouTube da TV Acrítica ao vivo também pra todo o Brasil, todo mundo. E é isso, a gente espera todos vocês nessa reta final de jogo. Mas tá lindo ou não tá? Tá bonito ou não tá? Tá! Quem são as meninas que estão no barco ainda, por favor? Então, a gente tem a Ana Paula, a Carol, a Jaque, a Carla, a Sandy e a Erika, que é conhecida como Lola também. São essas seis semifinalistas. E aí o público que tá em casa tá votando aí nas meninas. Olha, podre! Rápido! Você prefere a Sandy ou a Lola? Não sei quem é não. Eles que não sabem não quem é não. Não sabem nem. Inocência, né? É inocência. Ele só tem olhos pra uma pessoa, né? Por isso tá deixando de fazer academia. É verdade, é verdade. Tá pagando academia pra não fazer nada. Não tá treinando mais, né? Ele tava virando fisiculturista, né? Bodybuilding, todo. Pelo que eu tô vendo, vai engordar. Ele parou, né? Ele parou. O negócio dele agora é levantar outras coisas. Nath, oito e meia da noite começo a bordo. Isso, oito e meia é ao vivo. Ao vivaço, três pessoas vão pra casa hoje. Três, três uma vez. Eita, vai ser uma festa. Vai ter gente que vai chorar e vai ter gente que vai sorrir muito, né? Mas é assim, né? Mas é assim, a vida é assim. Então, oito e meia da noite, horário de Manaus. Nove e meia, horário de Brasília, pra todo o Brasil, planeta, através do YouTube, canal aberto, TV A Crítica. Então, tem dois minutos de imagem? Ah, vamos colocar, então. Vamos lá, vamos lá. Imagem do Iath. Quem tá ali que eu não tô conseguindo reconhecer? Vamos lá. Quem é? Deixa eu ver também se eu consigo. Ana Paula. É a Carol e Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Oi. E aí, Carol também, tudo bem? Deixa eu abrir aqui pra ele ouvir. Tudo bem? Pera aí, rapidinho, Siqueira. Ah, vai fazer o quê? Ah, vai fazer o quê? Abrir a porta. Abrir a porta, né? Pra quê? Abrir a porta, né? Pra quê? Ei. Pra ouvir. Querem já ir se despedindo do povo, o tempo que passou o miate aí. Claro que não, né? É, porque a votação aqui fora tá pesada contra vocês. Ai, Siqueira, você tá votando a favor? Pronto, eu vou ficar calado, vou ficar calado. Não, não bota outra câmera lá. Não vou nem dizer o que tá acontecendo aqui fora, vá. Não, sabe? Ela não sabia, não é? Que tá ruim pra ela. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Muda de câmera, 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 vá. Quem é que tá aí? Eita! 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 Carmo Isaac! Eita! Eita! Corre, 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 corre! Olha! É... É... Ei! Querem já ir se despedindo já do público, do grande público já? Não. É porque, pelo que eu tô vendo da votação aqui, não tá fácil pra vocês. Lamentavelmente, não tá fácil. Vocês vão ter que apelar muito, pedir muito, porque... Não tá fácil, sério. Então, Siqueira, é assim mesmo, né? Por que não aproveite o espaço pra agradecer, mandar beijo pra todo mundo, ter agradecido? Não, é assim, é um jogo, né? É um jogo, né? É, é um jogo, né? A gente... Nós estamos aqui pela vontade de Deus e do público, né? Isso! Mas, se for isso mesmo, eu já vou sair muito grata. Então, pronto, vá agradecendo logo, isso, isso. Programa. É... Vá se despedindo, viu? Natal tá aí, né, Siqueira, o Natal, então... É, vai passar o Natal em casa, viu? Tchau, minha filha, tchau. Foi bom, Patrícia. Eu me sinto agradecida. Pronto, tchau. Vai sair do barco hoje. Vamos lá. Volta aquela câmera lá. Vai, tchau. Tem outra câmera? Outra câmera, vai. Outra câmera, outra câmera. Tem mais duas lá, vai. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Quem é essa aí? A Sani. Eita, aquela trabalhadora, né? Sani! 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 Tudo bom? Tudo bem? E aí? Quer aproveitar? Eu só tenho um minuto. Olha aí. É capaz dela pisar na barra dessa saia. Não é cair a bichinha. Ô, Sandy. Tudo bem? Quer ir se despedindo logo do pessoal? Já do barco, do iate? Quer ir se despedindo logo? Aproveitar o espaço? Então, eu... Tá, pode ser. Então, vai. Vai. Deu adeus logo aí. Deu adeus logo aí. É... Eu tô muito agradecida. Quero agradecer ao meu público, ao pessoal aí que... É, só que o seu público não tá voltando. Só mais um pouquinho. Olha, o seu público não tá lhe ajudando. O seu público não tá lhe ajudando. É, o público tá pedindo você sair. Tá, então... Você sair. Quero pedir o público que gosta do Siqueira Júnior... Não, não me bota essa nação. Ei, 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 ei. Muda de câmera. Muda de câmera. Vai, muda de câmera. Vai, vai, vai. Ei, tem outra aí. Vai, cadê a outra? Rapidinho. Não, não, não. Vai, vai, vai. Não, não. Começa aí o nome dessa aí. Lola. 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 Oi. Tá com saudade de ver uma mamãe, papai? Papai, papai. Ah, tô com saudade, né? Lógico. É, eu tô passando rapidamente em cada cabine, em cada câmera. É, pra você... Você vai... Quer se despedir agora? Vai deixar algumas tardes? O que você vai fazer? Mas por que se quer? É porque a votação não tá boa pra você aqui fora. E a gente tá fazendo já um apanhado pra passar pra vocês o que vocês não veem, não conseguem ver, né, aqui no programa. Menino, será que esses paraenses estão dormindo? Não, talvez não gostassem de sua participação. É jogo, né? Meu Deus do céu. Eu não vou mentir. A pessoa é assim. Uma hora a gente gosta, a gente não gosta e a gente tem que escolher, né? Tem um momento da nossa vida que a gente tem que decidir. Não pode ficar no meio, né? Eu tava... Ele tava voltando. Quando eu liguei o liquidificador, MSM, tiro da pele. Aí foi caminho de formiga. Quando eu joguei açúcar no chão, eu disse, agora vai. Aí o menino acendeu o fogo. Vabei. Ligou a fogueira. Eu disse, rapaz, para com isso. Não vamos fazer churrasco. Não é hora. A fumaceira entra no apartamento do meu vizinho. Aí eu disse, peraí. Vamos pra Belém embora agora. Desse jeito, eu vou de avião, né? Eu disse, essa moça não vai dar. Todo mundo, o pai dela, fez, rapaz, deixa a bichinha mais um dia. Aí o barco pegou fogo. Eu disse, rapaz, é esse de cá, não é o de lá, não. O pessoal começou a filmar. Os turistas passando. Sabem, eu quero não ver o hiato de vocês. E eu digo, não é assim, não vai por aí. Aí eu disse, ó, é. Eu não disse que era ser assim. Eu não disse. Eu não disse. Aí quando ele estava indo, ele estava voltando, não foi? Aí eu disse, eu não vou mais não. Eu disse, eu não vou mais não. Eu disse, eu mesmo não vou mais não. Abriu uma Coca-Cola, disse, vou ficar aqui. Homem, começou a chover. Olha, aí pronto. Eu sem guardar a chuva. Eu disse, vamos embora pra casa. Não vou me molhar, nem vou ficar gripado. Não é verdade? Até porque, né? Então, Lola, obrigado. Vai se despedindo. Já está dando coisa errada ali, olha, Lola. Viu? Um beijo, viu? Tchau. Adeus, minha filha. Boa sorte. Vai voltar pra Belém, viu? Tchau. Deus abençoe, nadando. Depois. Tá bom, tchau. Nath, um beijo. Nath, obrigado, viu? Um beijo, obrigada. Daqui a pouquinho, então, espero todos vocês ao vivo, oito e meia, aqui com a bordo. Beijo, Sissi. Nath, eu acho que ela entendeu tudo que eu falei. Eu acho que, né? Porque a comunicação tem um delay, né? Mas ela entendeu, né? Sim, sim, chegou lá direitinho. Então, bora. Um beijo pra tu, viu? Beijo. Abordo. Reality. Ei, vamos embora. Vamos embora. Vem, elenco. Vamos embora. Vamos embora. Ah, acabou o programa. Cadê o programa? Cadê seu presente natal, amigo oculto? Pega aí o presente dele. Gente, estamos indo embora. Muito obrigado. Segura. Vem, oxe. Que isso, rapaz? O cliente mandou pra você. Vá, segura pra gente ir embora. Vamos lá. A todos, muito obrigado. Deus abençoe. Boa semana. Deus é bom. E os caras do noceste. A, 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 a moche.